Ó, com os pneus zero, eu trouxe elas aqui. O pneu que eu tô usando aqui é o 1953518. Tô aqui no Paulinho da Speed porque a gente já definiu o jogo de rodas pra colocar no carro, tá? Essa aqui, ó. A escolha de vocês, a enquete de vocês, olha quem tá arrumando. Fiz a enquete lá no Instagram e realmente eu fiz o que tava certo, o que eu falei pra vocês. Eu já peguei as rodas que vocês escolheram na enquete. O que você achou das rodas, mano? Tchau, rapaziada. Beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar o vídeo aqui no Paulinho, mas não vou finalizar ele aqui, tá? Vou botar a continuidade dele lá em casa. Tem gente que tá sumida, mano. Tá desaparecido. Vocês mesmos já perguntaram aqui no canal. E aí... Esse cara aqui, ó. O que que aconteceu? Ele tá num relaxamento aí. Então, entendeu? Ele tá em cárcere privado aqui agora ou mesmo. E aí moeu, mano. Então não tem muito que... Tô amando, cara. O amor é lindo. O homem tá apaixonado. Esse aqui é o João, que pintou várias coisas aqui. Vários projetos. Ele tá sempre participando. Aqui no canal. Ó, uma pergunta. Aparaty, eu vou encher de massa. Se eu tô, você é louco grave, não vai deixar mais coisa toda. Tô aqui no Paulinho da Speed, porque a gente já definiu o jogo de roda pra colocar no carro, tá? Essa aqui, ó. A escolha de vocês, a enquete de vocês, olha quem tá arrumando. Ah, tá. Isso aqui que você nem segue, esqueci que é pra caminhonete, Ranger, sei lá, tipo diabos aí. Essa aqui. É. 51330, é a distância de um furo pro outro. Então aí, o que que aconteceu, família? Pra ver se, ó, ele não deixa, ele não deixa aí. Vai colocar esse aqui na panotinha. Aí eu preciso ver se as rodas, é, vai ficar legal, se não vai pegar muito, coisa do tipo. Os pneus também, lá tá 195, 35, não sei se tem que ser 30 ou é 30. Mano, eu nem lembro, sei que as rodas tá lá. Ô, aquelas rodas que eu levei, tá 35 ou 30? Por fim. 35? Vai ter que ser 30? É o que vai dar bom lá, né? Pra rodar. Então é isso aí. Entendeu o que tá lá, mas tem que pôr o carro, pôr a suspensão, ver o tanto que vai baixar, essas paradas aí. Certo? Então vai deixando o likezão pro vídeo. Vamos dar continuidade, vou tá indo pra casa depois e vou tá mostrando pra vocês as rodas, tá? Que já tá lá, tudo certinho. Vamos ver se vocês vão aprovar o modelo. Por favor, deixa aqui nos comentários mais ideias pra Paraty. Tô indo em busca do teto panorama. Se na cidade de vocês aí tiver loja de peças usada, por favor, barato, né, mano? 1.500, 2.000 com teto aí, já acha bastante. Então, fortalece a gente aí, vê se encontra esse teto. Então, kit turbo também que eu tô vendendo. Tô vendendo umas coisereadas minhas pra mim poder pegar e juntar grana pra ir investindo na Paraty, certo? Aqui o projeto é real, mano. Aqui é real, não tem essa não. O Paulinho da Speed, mais uma vez, fortaleceu um jogo de roda pra gente aqui no canal. Tamo junto? Fora esse vídeo, é nóis. Tchau. 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 Aro 18 Aqui ó, pneu Linguilongo, é o que tá aqui né, mas tá ruim esse pneu Os outros dois ali tá zero Essa daqui vai ser as rodas Que vai ficar na paratinha É surf, quer dizer Então o que a gente vai fazer agora Como tá mó ruim pra mostrar aqui pra vocês Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar elas ali no carro Pelo menos de um lado e vou tá voltando aqui Pra mostrar pra vocês, fechou? Ó como que vem as rodas, ó Eu trouxe lá de prudente Aqui ó, aí ó Esse aqui tá com os pneus zero Ó, com os pneus zero Eu trouxe elas aqui Aí ó Aí depois eu mando Dar uma reformadinha E já era, então daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês As rodas, eu vou colocar aqui no carro Vocês vão ver já Pronto família, coloquei aqui Não vou pular não mano, já sujei daqui a mão Tem que tirar, tem que fazer vistorinho Tem que fazer com as outras rodas mesmo Aí ó, mas ó Só pra vocês terem ideia de como Que ficou a roda aqui Certo? 18 Falta ainda Antes que vocês perguntam Depois no vídeo, né? O pneu que eu tô usando aqui é um 195 35 35 35 18 Falta baixar o carro, né? Com a suspensão E eu não sei como que vai ser Se vai pegar lá pra dentro Aqui não pega, né? Tá filha, mano Tá alto original É pra você saber Depois essa parada aí Que a tava Querendo não dar roda E tava 7, né? Mas Por mim aqui tá bem bacana Eu acho que vai dar bom sim Quero ouvir a opinião de vocês Depois que tiver com a suspensão Como que vai ficar Eu tô querendo fazer uma parada Adiantar toda essa parte do som A parte estrutural do carro O alemão já tá fazendo E elétrica aqui, tá ligado? Aí eu quero adiantar essa parte É... Pô, já ajeitei as rodas e tal Vou comprar dois pneus Pra pôr naquelas lá Esse aqui, ó Que tá com pneu novinho Zero bala Sabe? Depois eu vou comprar Gravar aqui Fica melhor pra vocês verem, ó Aí depois eu vou comprar Dois pneus zero Pra colocar nas outras rodas Mas se é por último Igual tá aqui A ideia agora é ir montando tudo Tá ligado? Suspensão, acho que eu nem vou mexer Acho que eu vou levar esse carro alto Pra lá com roda original mesmo Lá pra... Pra casa do... Lá pra Deboche Brasília Bom, você já viu, né? Eu anunciei já Não saiu o vídeo ainda, né? No canal falando que vai pra lá Vou pra Brasília com esse carro Com os pneus, acho que a roda original Não sei E alto Depois eu faço a suspensão Cara, não sei ainda Porque a ideia é já montar o... Dar prioridade pro som Que é o que a gente vai fazer Semana que vem Tá? Bom, quando vocês verem esse vídeo aqui Provavelmente eu já tenha buscado as baterias, né? Vai olhar a mão A buscar as baterias Que já tá tudo no jeito Ele tá finalizando aí De montar as máquinas E é isso aí, família Vambora Meter marcha no projeto Da Paraty Que vai dar muito bom Muito obrigado, Paulinho Da Speed Mais uma vez Confiando, acreditando no projeto E me fortaleceu, gente Como muitos outros Me fortalece Igual o irmão Igual outros aí do projeto Se você quiser também Fazer parte dos projetos Fortalece a gente De alguma forma Chama lá no Instagram Que não vai bater um papo Deixou? Tamo junto então Tchau